Bom dia, Brasil. Boa noite. Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Isso, dona Silvia. Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Oi, pessoal. Nós vamos no... Não é mercado, não. Aqui é hipercenter. Matéria de construção, tudo aqui, né? E aqui é... Ou é... É URG... Dio URG. Aqui fala Dio URG. Dio URG é que fala, né? Então, pessoal, hoje é... Hoje o tempo tá feio. Tá... Tá chovendo. E aqui é o... É o shopping, né? Aqui é onde eu moro, né? Dá uns... Três quilômetros de casa, mais ou menos. Tudo perto aqui. Aqui é tudo perto. E tem loja, tem tudo aqui. Restaurante, tudo perto. Hoje eu vou comprar lâmpada. Queimou a lâmpada ali de casa, né? E... Dona... Queria, dona Silvia. A dona Silvia tá aqui, ó. Mais, dona Silvia. Vamos procurar a lâmpada? Mais pra frente, né? Mais pra frente, né? Olha aí, pessoal. Então, olha... Aqui são... Vende tudo que é tipo... Armário. Aqui tem a... Exposição de carro, aqui, ó. Quer comprar carro zero aí, ó. Pro carro zero aqui, pessoal. Olha. Olha. Da hora, olha. Né? Aqui, ó. Os aparelhos aqui, ó. Edição. Olha. Capa. Mas depois eu mostro aqui. Agora a gente vai procurar. Vamos procurar. Onde a gente tá procurando aqui? Lâmpada, né? Uma tal de lâmpada. Então, pessoal. Então é por aqui, ó. Lá. Tem muitas variedades aqui, pessoal. Tem muita variedade aqui. É... Torneira. Tem a parte de construção, matéria de construção. Parte de... Eletricidade. Ah, vamos procurar lâmpada, né? As lâmpadas. É... Vamos ver se estão... Ih, são vários tipos de lâmpada aqui. Bom... O nosso aqui é... É... O nosso é 32, né? Número 32, 32... Não, esse aqui é comprido. Aqui, aqui. Achei. Essa parte aqui, ó. É... É dupla. E daqui... Não, daqui é 32 por 40. Mas é 32 por 20... 30 por... É 30 por... E daqui, ó. É 30 por 32. Quanto que é? O meu preço. E os 780? 1.780. É. Esse preço é mesmo, dão, assim. É porque é o que, cara? Porque é mais caro. 2 mil. Ai, não. Mais barato é daqui mesmo. 2 mil. Mais... É. Funcionou, tá certo? 1.780. Isso aqui contém. Ah, porque... Aí, aí... Ah, entendi. Porque daqui tem 2, né? Vem 2. Daqui vem 1, ó. Ah, quando é 1 é mais barato. Vem 2. Ai, mas aqui dependendo do... A polêmica vai ser... Conjunto, né? Ah, vem 2, ó. Ah, vem 2. Tá marcado 2, ó. Ah, tem... Vem 1 só. 2... Ah... Ah, não. Vai fazer aqui. É a vauna, né? Agora vamos procurar a parte... Limpeza, né? Limpeza. Pessoal, então. Aqui... É... Lugares sem luzes, né? São partes de eletricidade, né? E... É, tipo... Fala... 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 É... Loja de material... Tudo, né? Que... Que vende, né? É... Cozinha... Ah... Parte de... Banheiro, sabe? Tem coisa em geral, né? Escrita... Parte de escritório... Então a gente procurava... Parte de... Parte de limpeza, sabe? Como se eu acho... Parte de limpeza aqui, né? Ah... Parte de limpeza... Ai, cara... Mas já faz... Faz um monte de tempo que eu não vinha nessa loja aqui... Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó... Tudo aqui, ó... Barbeador... Tem vários tipos de barbeador... Cosmético... Eu tô procurando... Produto de limpeza aqui, ó... Eu só procurando produto de limpeza... Produto de limpeza... Aqui não é... Aqui é parte de... Papel higiênico, né? Papel higiênico... Papel higiênico... Aqui é parte do quê? Aqui é parte de bolsas, né? Ó... Cheio de bolsas... E cintos... Aqui é a parte... Ah... Parte de escritório... Mesa para computador aqui, ó... É... Você vai ter... Mesa de computador... Preço... Seis mil cem... Cinco mil... Três mil... Nove mil... E as mesas, ó... Essas são mesas de computador, ó... Pessoal... Olha a mesa... Quatorze mil, ó... Essa mesa aqui, ó... Parece que é para ir para nós... Para ir para o escritório, né? Pessoal de escritório, né? Cinquenta e um mil... Olha o preço... Dessa mesa aqui, pessoal... Cinquenta mil... Ainda mais... Trinta mil... É... Salgadinho, né? A gente vai ter um pouco a parte... De limpeza... O que que é, hein? É... É... É por aqui, ó... Dona Silvia... Acho que é por aqui, ó... É... Nessa cultura em Paris... É... Parte de limpeza... De... Acho que é aqui, ó... Ah, mãe, aqui, ó... Esse aqui que... Esse aqui que a gente usa lá no... Lá no hospital... Esse aqui... Deixa o chão limpinho, mãe... Eu vou levar um daqui... Esse aqui é bom... Vou levar um... Passa no chão... Passa no chão... Esse aqui... Ele fica limpinho, mãe... De casa... Do... Vê... A mistura com água... Daqui, ó... Entendeu? Acho que... É... Vou levar daqui... É... É... Outro também... Que eu vou levar... Esse produto, pessoal... É bom pra... É... Ele limpa o chão... Vai ficar brilhando... É... Tira... É... É... Não... Mas... Pode passar aqui nos quatro daqui... Que mais... É... É por aqui... É... A parte de... Tchuchuchu... É... É por aqui, ó... Não tem... Ué... Será que não tem mais... Aquele produto... É... 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 Deixa... Pensa... Deixa eu ver se eu acho... É... É por aqui... É... 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 É o produto que eu estou procurando... É... É... É um produto que tira gordura, não sei qual que é, não sei se é isso aqui, não é isso aqui, achei, 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 ele é criado, e aí pessoal, esse produto é top, ele tira, o pessoal que mora no Japão, ele tira a gordura do fogão, desaustor, sabe, nossa, você só colocar um pouco, ele já sai tudo, Então pegou o cesto, Leva três chocadas, desculpa pessoal, então aqui, vou mostrar, pega a cesta, vou mostrar alguma coisa para o pessoal aqui, Aqui é tudo simples, são produtos de limpeza, para banheiro, são vários tipos de, é aqui, vamos ver, a parte de inseticílio, aqui ó, mata barata, é, mata, tipo assim, moscas, né, penelongo, né, são tipo, são esses tipos de produtos, né, que nem esses aqui ó, é, isso aqui é para pegar mata barata, que nem essas moscas, moscas, né, Então vou mandar mais um pouquinho aqui, e aqui pessoal, vou mostrar para vocês, na parte de, São vários lugares, Olha aqui, olha aqui ó, cheirinho para o carro, A gente procura assim, cheirinho para você pôr no carro, É, um perfume para carro, Olha aqui, Aí, pôr fazenda douza, fazer limpeza, Na suave, no chão, Sabe, são esses, são esses tipos ó, Panela, Olha ó, Frigideira aí ó pessoal, tem frigideira Entendeu? Olha aqui, tem até, Tem até a colher aqui, ó, colher de madeira aqui, ó, a sulipa, já usa aqui pra dentro de casa, sulipa, entendeu? Pra não tirar o sapato e usar dentro de casa, assim, sulipa, tipo assim, né? E que nem esse aqui, já é pra banheiro, ó, pode, isso pode ser pra banheiro, pode ser, ah, esses aqui acho que é pra banheiro, acredito, né? Isso. E esses aqui é dentro de casa, né? Pra você usar dentro de casa. E o que mais, né? Podemos mostrar pra vocês aqui. São tapetes de entrada, bem-vindo, são tapetes de entrada, e aqui são as panelas, né? Panela de arroz, ó. Aqui no Japão é comum, né, dona Senhora? Essas panelas de arroz, né? Olha, o preço tá normal. Não, o preço tá normal, tô falando, né? Né? Não tá... Ó, eu comprei uma panela aqui, ó, faz o quê? Cinco anos, dona? Cinco. Dez anos, ó. E o preço, ó, dez anos, o preço tá a mesma coisa, pessoal. Tá? E a mesma marca que nós compramos, ó. Ó, essa daqui, ó. Tá o mesmo preço. Mas tem outras melhores, né? Mais caro, né? Entendeu? Né, dona Silva? Dez anos. Olha, o preço tá a mesma coisa ainda, dona Silva. Né? Não mudou nada, né? Dez anos já, ó. Você viu? Frigideiras, né? Então, só, só, tudo coisa assim. Mas, 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 que mais? Eu vou mostrar a parte do carro, lá, né? Aqui, pessoal. Aqui, acessório pra carro, aqui, ó. Pessoal, aqui. Oi, José. Você que gosta de acessório de carro, aí, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Esse aqui é o radar, ó. Quando ele tá na estrada, ele emite o radar. Se tiver, se tiver polícia, comando, alguma coisa, ó. Ele, ele avisa, via satélite, né? Então, quer dizer, o preço é salgado, né? 31 mil, que é mais barato. Mas, esse baratinho, ali, não é muito bom, não. E outro aqui, vou te mostrar pneu daqui, ó, pessoal. O pneu daqui, ó. Pneu, que vale aqui? 42 mil, 33 mil. No meu carro, é desse daqui, ó. 49 mil, puxa. É caro. Salgadinho, né? Mas, é o preço que eles estão encontrando no mercado, né? Não é? E aqui, pessoal, vou te mostrar aqui também. As rodas, ó. Ó. Vocês que gostam de ver, gostam de rodas, ó, de carros, ó. São, ó, ó, opa, pessoal. Os preços são esses, ó. Esse daqui, é o tamanho do, do aro, né? E o, e o número do, do pneu, né? Né? O número do, do pneu. E o preço é esse aqui, ó. 39,400. Ele, ele é, de alumínio, né? Tá falando aqui. E isso vai depender de cada tamanho, né? Tamanho, tem, 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 o, o tipo de carro também, né? Tudo aqui, ó. Tipo de carro, tipo de, que dá, que dá pra colocar, né? Então, são, os preços são esses aqui, né? Eles já são, aro 15, né? Entendeu? 58 mil, aro 62 mil. Isso vai depender de cada carro, né? Que tipo de carro. O que é? Esse aqui, ó. Já, aro 15, já mais largo, uma coisa assim, né? Então, é, então, são esses tipos. Eles aqui, são, os navegadores, ó. Os preços dos navegadores. Se comparar com antigamente, tá barato agora, porque antigamente, chegava até 200 mil navegadores aí. Agora, o preço tá, abaixou bastante, ó. 69 mil, 54 mil, 50 mil, entendeu? Alguns, que nem esses, 98 mil, olha o tamanho dele, é maior, né? Então, aí, ó, que nem esses aqui, ó. Pessoal, aí, ó, aqui, ó, mostrando, ó. Olha, os vasofalantes também, ó. Essas aqui são as baterias. Bateria dos carros, preços da bateria. Então, vários tipos de preços. Isso vai depender de cada carro, né? Diferente dos carros, né? O que nós temos aqui, mas são mais pneus também. Pneus, roda, né? Pneus, olha. As folhas são bonitas, hein? Olha, pessoal, olha. Olha, tipo, daqui, ó. Essa é linda, hein? Olha, 34 mil. Até que não é caro, não, 34. Olha, olha o trabalho dele, ó. Bem bonito, ó, de ferro, ó. Ferro inoxidável, olha. Bem trabalhado. Esse serve pro meu carro, entendeu? Aí eu tenho que ver o tamanho do... Se for, aí eu tenho que falar pro vendedor, né? Se serve, não serve. Ele sabe o tamanho, né? Certinho do meu carro. Os outros que é tudo mais caro, porque são as áreas maiores, né? O carro aqui, né? São áreas 16, né? Então, é já um pouco mais carinho, né? Então, quer dizer. Ele dá só a roda, né? Fora o pneu, né? O preço, né? O pneu vai dar mais. E... Que mais, gente? Olha os carros zero aqui, pessoal. Ih, olha os carros. Olha que carro bonito, hein? Carro zero, pessoal. E o preço dele, desse carro é... Um milhão setecentos e quarenta e seis. O preço dele aqui, ó. Um milhão setecentos e quarenta e seis. E ele... Olha... Motor... Seiscentos e sessão de cilindrada. Ele já vem com... Já vem com... Com... Câmera... Já vem... Se quiser vir equipado para as que já vem... Acessórios, né? Já tá... Olha, ó. Já tá tudo e já instalado aqui, ó. Olha, ó. Bonito, né? Esse... Onda Custion, né? Onda Custion. Esse é o... Esse é o... Esse é o top mesmo, hein? Bonito, né? Esse daqui é mais... Mais simples. Uma peruinha, tipo, né? Carinho para a família, né? Família assim, né? Pequeno, né? Mas esse é um pouco mais barato. Um mil... Esse é um milhão quinhentos. Né? Esse... Esse daqui é legal também, ó. Esse é da... Da Toyota. Da Yarrato é da Toyota, né? E esse carro... É da hora, hein? É... Cafit. Nossa, é Cafit. Acho que ele é da... Da Yarrato, eu acho. Olha como ele é bonito. Eu achei bonito, né? Olha a frente dele. A cor que eu não achei muito... Muito legal. Se for de uma cor preta. Olha como naveguer, tá? Tudo... Com banco, sei lá. Automático, né? Da hora, né, pessoal? Olha. Ele tem... As rodas... As rodas que eram 15, hein? Peligê. A roda desse era 15. É... Eu acredito que era 15, viu? O horário 14, né? Sei lá. O painel... O painel dele... Olha como bonito o painel dele. Maranhado. Com... Comado aqui, ó. Volante esportivo. Olha só. Volante parece... Parece volante de... De avião. É, parece... É... Acho... Legal, né? É isso aí. Então, pessoal... É um... Mostra até a foto dele aqui, ó. Cartaz dele aqui, ó. E aqui é a parte de bicicleta, pessoal. Sabe? As bicicletas, ó. Foi aquele que comprei a bicicleta da dona Silvia. E aquele da hora, né? Entendeu? E é isso aí, gente. Tô com a foto. Mais pra mostrar. São esses tipos de... Agora tem que procurar a dona Silvia. Mas é a única que ela... Vamos ver onde que ela tá. Vamos procurar a dona Silvia. Ela tem um crescimento. É... Aqui, ó. Parte de... Cosmético, né? A parte de cosmético aqui, ó. Limpeza. Parte de limpeza. Aqui tem uma parte de planta, né? Pra quem quer... Pegar a planta, alguma coisa aqui, ó. Tudo aqui, ó. Aí, ó. Tesouro. Bem, essas coisas são coisas... É... Mas, é... Torneira. Mangueira. Aqui, ó. Parte de mangueira, sabe? Então, é de boa. Entendeu? Bem, pessoal. Então... A dona Silvia apareceu aí. Suiu. Então, pessoal, então é isso aí. Eu já mostrei que tem que montar. Dona Silvia. Vambora, então. Já comprei. Já comprou? O que você já comprou? Então, vamos falar com o pessoal lá do Brasil, né? Se inscreve no canal da dona Silvia, né? Não é dona Silvia? Fala pra escrever aqui. Então, me escreva. Continue escrevendo. Isso. A Silvia, a senhorinha. Isso. Continue escrevendo e assistindo, assiste... Os vídeos nossos. Nossa. A gente vai continuar fazendo os nossos vídeos. Entendeu? E outra, dona Silvia, fala também pra... Dar suco de alho. Ah, suco de alho que a gente... Deu... Eu dei receita. É. O pessoal tem... Tá experimentando, né? Isso. E vamos que vamos, né, dona Silvia? Vamos que vamos, que... Então... Muito bom pra saúde. Então, pessoal. Então, boa noite. Bom dia a todos aí no Brasil. E boa noite no Japão, né? Bom dia a todos aí no Brasil. E do Japão, né? Abraço. Boa noite aí no Japão. Isso. Abração a todos. Os inscritos. Dá abraço para os inscritos, né? Isso. Né? E agradece bastante, né, dona Silvia? Agradeço muito. Isso. E que Deus abençoe a todos, né? E que Deus abençoe a todos. Isso. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.